Bom, boa tarde a todos. Gostaríamos de dar início aqui à nossa conferência de imprensa. Eu sou diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos aqui do Ministério das Relações Exteriores. Meu nome é Benedito Fonseca Filho, sou embaixador, e tenho o privilégio de ter ao meu lado a embaixadora Ana Paula Zacarias, embaixadora da União Europeia no Brasil, o senhor Zoran Stanchit, da Comissão Europeia, e o professor Virgílio Almeida, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje estamos realizando aqui em Brasília, aqui no Itamaraty, a quarta reunião do diálogo Brasil-União Europeia sobre Sociedade da Informação. E ontem, em preparação a essa reunião, tivemos a reunião do Subcomitê Brasil-União Europeia de Cooperação em Tecnologias da Informação e das Comunicações, que examinou os projetos de cooperação em andamento com a União Europeia nessa área e lançou as bases para novos projetos, novas áreas de cooperação. Então, o objetivo dessa videoconferência é poder transmitir aos senhores os resultados da cooperação com a União Europeia de uma maneira ampla, nas áreas hoje existentes, nas áreas propostas, e havendo interesse também comentar sobre outros aspectos do diálogo, hoje também conversamos sobre governança da internet, decidimos iniciar também uma interação, um diálogo sobre as discussões internacionais nessa área, de segurança da internet também, haverá também discussões sobre cooperação na área de banda larga, de transmissão digital, então é um diálogo amplo sobre temas da sociedade da informação, com um foco muito preciso nesses projetos que já existem e que estão em expansão, as áreas serão expandidas, por desejo mútuo, e então gostaríamos de poder transmitir esses resultados. Eu convidaria inicialmente o Sr. Zoran Stantich para poder fazer comentários sobre a participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro, me desculpe, porque eu tenho que falar em inglês, francês ou meu idioma, e eu não falo o seu idioma. Então, primeiro de tudo, eu quero dizer que essa reunião está chegando depois de um summit entre a EU e o Brasil, que ocorreu logo após, digo, há cinco de um mês atrás, em Bruxelas. E ali, nossos líderes políticos se reuniram e nos encorajaram, nos estimularam firmemente a falar ou a trabalhar nessa área específica, em matéria de TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, de modo a fomentar os avanços daqui por diante. Nesse sentido, nos reunimos aqui hoje, a fim de discutirmos, essencialmente, duas coisas. Primeiramente, discutimos a regulação na área de telecomunicações e tecnologias de informação e comunicação. Basicamente, temos antecedentes em comum, temos um arcabouço regulatório bastante semelhante, também discutimos o marco regulatório nesse campo tão importante e também compartilhamos as experiências e práticas das duas partes, seja do lado brasileiro, seja do lado da União Europeia. Essa troca de impressões foi muito útil para todos nós, porque, como saberão muito bem, temos culturas, raízes sociais e valores culturais bastante em comum, o que está refletido no papel que nós desempenhamos, tanto no Brasil quanto na União Europeia, bem como as regras aplicáveis. Sabemos muito bem que há muitas empresas que trabalham com TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, que são muito presentes e atuantes no Brasil e estão comprometidas a engajar-se ainda mais no Brasil. De modo que esse é um dos pontos do diálogo que tivemos. Outra parte do diálogo, na verdade, examinou as questões em comum, os desafios que temos em comum como sociedade, dos dois lados do Atlântico, no que se refere aos esforços de P&D, ou Pesquisa e Desenvolvimento. Nesse aspecto, acordamos acerca dos tópicos que gostaríamos de tratar conjuntamente em matéria de Pesquisa e Desenvolvimento. E ficamos felizes em ter acordado lançar um novo processo a fim de tratar dessas questões no âmbito de metas de trabalho específicas de Pesquisa e Desenvolvimento entre a União Europeia e o Brasil. Gostaria de lhes informar que já fizemos um edital coordenado, um edital conjunto para projetos de pesquisa. Isso foi iniciado no ano de 2009 e ficou acordado que após esse lançamento tão bem sucedido, teremos mais um edital, mais uma convocatória de propostas de projetos de pesquisa para ser lançado no ano que vem. Foi muito importante examinar as áreas em que temos desafios em comum e interesses compartilhados. juntamente com o secretário Almeida, ficou acordado, digo, acordamos que trabalharemos nessas áreas de interesse específico e apoiaremos a comunidade de pesquisadores e cientistas que poderiam preparar as propostas de projetos de pesquisa para aprovação. É importante informar-lhes que as principais partes interessadas nesses editais serão organizações, instituições de pesquisa, bem como pequenas e médias empresas, entre outros. De modo que, assim, poderíamos apoiar os esforços coletivos, que têm por objetivo superar os desafios fundamentais que se apresentam perante a União Europeia, bem como perante o Brasil. A saber, o desafio de crescimento inclusivo e sustentável de nossa sociedade. Isso foi apenas uma introdução, mas, evidentemente, permaneceria disponível para quaisquer perguntas que tenham. No início, oi. Foi um prazer ter essa reunião aqui de colaboração entre o Brasil e a comunidade europeia na área da sociedade de informação e, especificamente, uma colaboração científica entre os países da União Europeia e o Brasil. Isso começou há um ano e meio atrás, a discussão de uma chamada conjunta de projetos. Uma chamada conjunta de projetos significa o seguinte, cada parte dessa colaboração, a parte da União Europeia, paga, financia as despesas do seu projeto, dos projetos de sua parte, e o Brasil, através do MCTI e do CNPq, financia os pesquisadores brasileiros. Então, o projeto tem um orçamento comum, parte da União Europeia e parte do governo brasileiro. Nessa primeira chamada, foram anunciados publicamente, através de um edital, chamando pesquisadores e empresas a propor, a submeter projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso, em 2010, foram submetidas 42 propostas de projetos. Dessas 42 propostas de projetos, foram selecionados 5 projetos, ou seja, aproximadamente 10%, um pouco mais que 10%. Houve, então, uma ampla possibilidade de escolher projetos de muita alta qualidade, em termos científicos e tecnológicos. Esses cinco projetos abrangeram cinco áreas diferentes. Microeletrônica e microsistemas, um projeto. No futuro e controle de redes, outro projeto. Internet do futuro, os ambientes experimentais, o terceiro projeto. Segurança na internet do futuro, o quarto projeto. E infraestruturas eletrônicas para pesquisa e desenvolvimento, ou seja, para o avanço da ciência. Esses foram os cinco projetos, então, escolhidos pelos dois lados. Como que se faz essa escolha? Pesquisadores brasileiros selecionados pelo CNPq, que não têm envolvimento com os projetos, e pesquisadores do lado europeu, que também não participam dos projetos, avaliam e selecionam aqueles projetos que são considerados melhores, ou seja, no avanço científico, ou no desenvolvimento tecnológico, dentro dos temas escolhidos. Na reunião de ontem, na preparação para essa reunião de hoje, do quarto diálogo, foram apresentados, então, os resultados do andamento desses projetos. E, posteriormente, ontem, foram discutidos novos projetos para uma segunda chamada. Essa segunda chamada vai ser trabalhada ao longo, agora, do primeiro semestre do próximo ano, de modo a termos uma chamada ainda no próximo ano. Os temas mudaram um pouco, evoluíram. Uma das características comuns aos novos projetos é que a gente observa que as populações, tanto no Brasil quanto na União Europeia, crescem nos espaços urbanos, crescem nas cidades. Então, dentro dessa perspectiva, há a possibilidade, e, na verdade, a esperança de usar as tecnologias da informação para melhorar a qualidade de vida nas metrópoles, nas cidades. E isso é chamado, muitas vezes, de cidades inteligentes ou que têm serviços inteligentes. Serviços que são oferecidos à população, como serviços de energia elétrica, serviços de transporte, serviços de segurança. Em tudo isso, então, se adiciona essa ideia de inteligência. Daí, então, termos duas linhas de projetos nessa direção, que são chamadas as tecnologias sustentáveis para sociedades inteligentes. Inteligentes no sentido de sociedades que fazem melhor uso desses recursos e que aproveitam mais isso em prol de suas populações. O segundo tema correlacionado são os serviços inteligentes e aplicações para sociedades inteligentes. Então, de novo, sociedades inteligentes significam que elas são sociedades que usam os recursos de uma maneira mais eficiente, mais inteligente. Então, essas são duas linhas da próxima chamada. A terceira linha é definida por um tema também hoje de interesse central, não só da União Europeia, como do Brasil, como da América do Norte, da Ásia, que é a computação em nuvem. Então, o terceiro tema é computação em nuvem para o avanço científico, para ciências. E o quarto tema é o estudo do que nós chamamos de transmissões híbridas de TV digital e TV por banda larga. Então, são esses os quatro temas que foram definidos como temas a serem detalhados para uma segunda chamada de projetos. Na primeira chamada, foram 10 milhões de euros, 5 milhões de, na verdade, 5 milhões e meio da comunidade europeia e 5 milhões de euros no Brasil. Vamos trabalhar com a mesma perspectiva. Não, nós vamos, exatamente, isso é algo que vai ser definido agora, nesse primeiro semestre, nas reuniões de trabalho entre as duas partes. Bom, gostaria de abrir para perguntas ou pedido esclarecimentos. Da parte do Itamaraty, gostaria de reforçar a importância que a gente atribui a esse diálogo com a União Europeia, que nós estamos falando de uma área que é estratégica em si, e é uma área estratégica no que diz respeito ao funcionamento dos outros setores. Como foi dito pelo secretário Virgílio, quer dizer, as tecnologias de informação e comunicações têm um impacto importante e nas áreas, qualquer setor econômico, qualquer setor da atividade social, tem um impacto grande, seja a energia, seja o transporte, seja a indústria militar, seja na área de governo, no favorecimento de melhoria, aperfeiçoamento do governo na área de saúde, educação. Então, nós estamos falando de um setor de ponta que é estratégico do ponto de vista do esforço brasileiro de promover inovação e como um ingrediente indispensável dentro desse sistema. Então, nós temos identificado nesse exercício com a União Europeia áreas de interesse comum em perseguir de forma conjunta, de forma compartilhada em termos de recurso, em termos de pessoal, de esforço, em projetos que entendemos que são de benefício mútuo e que apontam para problemas que já existem hoje, questões que estão se tornando cada vez mais presentes e que no futuro se tornarão críticas. Então, é uma cooperação que nós entendemos que tem, assim, uma oportunidade e um dinamismo próprio, que a própria evolução dos temas demonstra isso e que aponta para uma cooperação de grande interesse, de grande função estratégica do ponto de vista do nosso desenvolvimento científico e econômico-social. Perguntas ao microfone, por favor. Perguntas sempre ao microfone para ver tradução simultânea, por favor. Cibersegurança foi uma das questões que foi tratada na parte regulatória do diálogo. Ficou acordado que vamos compartilhar a experiência que temos na União Europeia com o Brasil. não só ad hoc, mas, na verdade, já temos uma solução específica e pretendemos nos engajarmos mutuamente com diferentes abordagens. Ficou acordado ainda que continuaremos trabalhando a fim de fomentar a cooperação nessa matéria também. Cibersegurança foi um tema que foi especificamente objeto de uma discussão no diálogo. Encontramos-nos agora apenas no meio do diálogo. O diálogo prosseguirá até o final do dia de hoje. E, mais tarde, enfim, ultimaremos ou concluiremos as atas ou a ata. Mas, de qualquer modo, foi esse o acordo que alcançamos mais cedo hoje, durante a manhã. A governança da internet, dizendo que nós compartilhamos, Brasil e União Europeia, a visão de que a internet, como proposto pela Cúpula de Tunes e a Agenda de Tunes, deve ter mecanismos de governança que sejam democráticos, transparentes, abertos a uma ampla participação de todos os setores interessados, e aí falamos de setor privado, academia, ONGs, sociedade civil, de uma maneira geral. Então, compartilhamos essa visão e compartilhamos o interesse em explorar formas pelos quais o modelo atual, que não reúne essas características da forma como nós pensamos, possa evoluir para permitir uma mais ampla participação de todos os setores, mais ampla participação dos países, de uma forma igualitária nos processos decisores. Então, nós decidimos também inaugurar um diálogo no nível operacional, no primeiro momento, que nos permita identificar pontos de interesse comum, ou até iniciativas conjuntas que se possam adotar nos âmbitos internacionais, com esse objetivo de alcançar um sistema global, regras globais, um consenso sobre o funcionamento da internet, que reúne essas características, de democracia, transparência e ampla participação. Eu gostaria de fazer dois comentários a respeito da questão de segurança na internet, só complementando a pergunta que foi feita. O tema segurança cibernética é central para o Brasil. Por quê? À medida que o país se torna mais desenvolvido, mais vulnerável ele fica, porque tudo passa a ser interligado pelas redes, pela tecnologia da informação. Então, é central, e esse é um tema muito mais amplo que esse diálogo, é um tema que hoje faz parte da estratégia de defesa do Brasil, a defesa cibernética, que está a cargo do Exército. Mas, como se trata de algo completamente novo, de algo cujas fronteiras nós não sabemos quais são, nem onde estão, o componente pesquisa é essencial, porque a cada dia surge um novo vírus ou uma nova forma de ataque. Então, a pesquisa, de modo a oferecer aos países, no caso específico ao Brasil e à União Europeia, a condições de defenderem, não só os cidadãos, a vida digital dos cidadãos, mas as infraestruturas críticas dessas duas partes. Além do mais, complementando, como nós estamos falando da internet, da sociedade da informação, nós estamos falando de um mundo completamente conectado. A segurança dela é uma segurança que envolve as relações internacionais. Daí a importância de trabalharmos em conjunto nesse tema. E isso vai ser objeto de novos grupos de trabalho para aprofundarmos as questões mais específicas relativo a uma colaboração na área de segurança na internet, ou segurança cibernética. Boa tarde, Gilberto Costa, da Agência Brasil. Pergunta ao diretor Zoran e também à embaixadora, sobre como vem o mercado brasileiro de TICs, se é um mercado realmente interessante para as empresas europeias, e a potencialidade da pesquisa nessa área já feita no Brasil, como avaliam isso. E ao embaixador, Benedito, e ao secretário Virgílio, eu queria saber, na outra chamada, que resultados tivemos, quantos projetos foram desenvolvidos, teria um bom exemplo de projeto. Me pareceu que as coisas caminham paralelas. Imagino que tenha, assim, projetos feitos de fato em conjunto. Que projetos seriam esses? Obrigado. Primeiro, quanto à avaliação dos projetos. Nós acabamos de iniciar os projetos. Quer dizer que os contratos foram assinados, os dois lados, há dois meses. Nesta etapa, é difícil afirmar que estão bem-sucedidos. Poderíamos avaliar o alcance daqui a um ano. Mas posso deixar claro que, para nós, na Comissão Europeia, temos certeza que só o fato de juntar atores diferentes da Europa e do Brasil já é um êxito. Não temos dúvida alguma que juntar os atores diferentes ao mesmo espaço, não só pesquisadores acadêmicos, mas também de pequenas e médias empresas, teremos a cooperação a longo prazo, relações que podem levar a novos negócios, o que for. Então, ter fatos concretos que eu possa mostrar, sim, deu certo, porque criou XYZ de crescimento de PIB, ainda não. É impossível fazer isso num projeto de pesquisa e desenvolvimento, com um contrato assinado há dois meses. A segunda pergunta, eu não sei se os outros colegas vão querer responder também, a relevância do Brasil para a indústria europeia. Já temos uma presença significativa de empresas europeias no Brasil, neste setor específico. E a partir das discussões que tivemos no diálogo Brasil-União Europeia e entre os setores de negócios, está claro que este setor tem um forte compromisso de ficar no Brasil e se engajar no desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Eu acabei de receber cifras das empresas que eu não vou nomear, mas uma disse que, claramente, nos próximos cinco anos, ela quer investir no Brasil 14 bilhões de euros. para mim, é um compromisso claro do lado deles. Para contribuir ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, para nós, para os governos, nos dois lados do Atlântico, fica claro que temos que ver como podemos ajudá-las a se engajarem neste tipo de desenvolvimento. Então, da perspectiva da Comissão Europeia, queremos apoiar o engajamento da indústria europeia no Brasil e queremos ver como a pesquisa e o desenvolvimento, e também o desenvolvimento de um marco regulatório, possam ajudar a alcançar e apoiar decisões políticas tomadas pelo Brasil, nesse sentido. Os projetos estão no início, mas eu posso dar dois indicadores práticos e interessantes desses projetos. Um dos projetos refere-se ao desenvolvimento de sistemas eletrônicos, microsistemas, para a diagnose ou diagnóstico de doença de Chagas. Esse projeto tem um interesse muito grande, do ponto de vista brasileiro. Participam várias instituições de pesquisa, instituições na área de tecnologia da informação, universidades, instituições da área de saúde, como a Fiocruz, por exemplo. É interessante observar, pelos dados apresentados ontem, que a doença de Chagas, embora tenha uma concentração grande no Brasil, ela está presente hoje em países da América do Norte, em países da Europa e também na Ásia. Então, tem um interesse mais amplo esse projeto, mas um interesse muito grande para o Brasil, o desenvolvimento dessas tecnologias que ajudem no diagnóstico de uma doença que aflige uma parte da população brasileira. Um outro exemplo interessante de projetos em andamento, relativos à primeira chamada, é o que eu chamei de monitoramento de redes, e a aplicação que se dá a esse projeto é ao monitoramento de linhas de produção em uma indústria automotiva, na verdade, uma indústria automotiva de origem europeia, que vai ser o testbed, ou a planta piloto para o teste dessas, das tecnologias desenvolvidas nesse projeto, cuja essência é automatizar cada vez mais as linhas de produção, no sentido de obter mais qualidade, menos defeitos. E isso está sendo desenvolvido pelo lado brasileiro, universidades, indústrias, o senhor Zora mencionou as SMI, que são as médias e pequenas indústrias, e institutos de pesquisa. E também o mesmo ocorre pelo lado europeu. Então, são dois exemplos, apesar de serem exemplos de projetos que estão no início, a demonstração da aplicabilidade e da relevância deles é evidente. Vergílio, no setor de TI nem tanto, mas no setor de telecomunicações tem havido uma pressão muito forte das empresas, no sentido de que o governo brasileiro não as obriga a fazer P&D no Brasil, e também, contra a partida também, o governo não usa isso como instrumento de compras. ontem mesmo, a própria Anatel já admitia a possibilidade de não lançar o seu regulamento de pesquisa e desenvolvimento na área. Então, eu queria saber, assim, do ponto de vista da própria União Europeia, o que vocês vão fazer para tentar convencer, principalmente as empresas europeias, investirem, além de investirem no P&D, também investirem em produção local dos seus equipamentos? Bem, eu vou falar uma parte da resposta, depois eu passo para o senhor Zora. No que se refere ao lado brasileiro, esse tema não foi discutido nesse diálogo. Agora, fazendo um parêntese em relação ao diálogo, essa é uma política industrial do país, que visa aumentar o conteúdo produzido no país, que visa aumentar as atividades inteligentes do processo industrial no país, gerando empregos de qualidade aqui também, e não só no exterior. Então, essa é uma política de governo que vai ser perseguida pelos órgãos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos procurado, cada vez mais, mostrar a importância dessa política, que ela, na verdade, é uma política que não é só boa para o Brasil, ela é boa também para os parceiros do exterior, porque o mercado brasileiro é extremamente atrativo. Nós estamos falando de um mercado que representa o terceiro mercado de PCs, notebooks e desktops do mundo, abaixo, simplesmente, da China e dos Estados Unidos. Nós estamos falando do quinto mercado de celulares, nós estamos falando do quarto ou quinto mercado de veículos, dependendo de como se olha, estamos falando aí de vários mercados que são extremamente atrativos, e que estão em crescimento, às vezes, em contraposição às tendências globais. Então, essa política industrial brasileira casa as oportunidades oferecidas pelo mercado brasileiro com as necessidades do país de ter um desenvolvimento tecnológico, de ter uma geração de empregos qualificados aqui, de ampliar a sua competitividade internacional. Então, isso é uma política de governo. Eu só fiz esse parênteses, esse tema não foi tratado nesses diálogos. Obrigado por essa pergunta. É uma pergunta muito importante, uma questão importante. Antes de começar a respondê-la, quero deixar claro que a Comissão Europeia não está numa posição de chegar ao Brasil e pregar abordagens específicas. Isto é para o governo brasileiro decidir como proceder nesse sentido. No entanto, tivemos uma discussão muito clara. Nossa abordagem na União Europeia é diferente comparado com a abordagem que você está expressando quanto ao engajamento. Entendemos, sim, que há diferentes políticas, inclusive discriminatórias, que podem fazer parte de um pacote de estímulos. A Comissão Europeia acha que esses dispositivos a longo prazo reforçam o proteccionismo a nível global. E, em grande medida, também minam o potencial de crescimento. Essas políticas de discriminação colocam em perigo o desenvolvimento local da banda larga e todo o setor das TICs discriminando serviços. E, nesse contexto, um grande número de empresas de origem europeia, como operadoras, provedores de serviços e fabricantes, assumem um papel importante para promover o setor de TICs no Brasil. Cabe ao governo brasileiro decidir que tipo de marco regulatório vão assumir. Mas nós compartilhamos nossa experiência europeia, que é muito positiva. Eu espero que, com base nesse debate, vocês consigam tomar as decisões corretas para a sua sociedade e para o seu país. Obrigado, senhor presidente.